Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Que bom podermos começar o dia meditando um pouquinho na Palavra de Deus. O texto para hoje, Êxodo, capítulo 25, versículo 8. E me fará um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Essas são palavras de Deus dirigidas ao seu servo Moisés. Deus ordenou que um santuário, uma tenda móvel, fosse construída no meio do acampamento para estar acompanhando o povo de Israel na sua viagem desde o Egito até a terra de Canaã. Agora, por que Deus mandou Moisés construir um santuário? O santuário tinha três propósitos básicos. O primeiro deles é ser a morada de Jeová. Deus não queria ficar longe do seu povo. Um dia, Adão e Eva habitaram na presença de Deus. Livres do pecado. Mas quando eles pecaram, eles foram expulsos do jardim. Mas mesmo estando fora do jardim, Deus nunca abandonou os seus filhos. Por isso, Ele foi morar com o homem. Ele esteve com os patriarcas e profetas em todo o tempo. E quando chegamos em Moisés, Deus manda um santuário ser construído, porque Ele quer morar com o seu povo. Mas o santuário tinha uma segunda função. Dentro do lugar santíssimo do santuário, uma arca foi feita de madeira de acássia e revestida de ouro. Ela se chamava Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, Moisés colocou aquelas duas tábuas de pedra que ele recebera das mãos de Deus lá do Monte Sinai, a lei de Deus. E ali dentro da Arca, dentro do santuário, estava a lei de Deus. Então, o segundo propósito do santuário é ser o local onde a lei de Deus pudesse ser preservada. E o terceiro objetivo do santuário era ampliar a dimensão tipológica do sistema sacrifical do Antigo Testamento que apontava para Jesus. E através de todos os rituais que ali aconteciam, o povo era ensinado, como num audiovisual, a respeito de como Deus salva, a respeito de um Messias que viria a morrer em lugar do homem, a respeito do sangue que teria que ser derramado para que o homem tivesse o perdão do seu pecado e o direito novamente à vida eterna. Por isso, ao longo desse dia, não se esqueça, nós hoje somos o santuário de Deus. Deus quer morar em nós. Permita que o Espírito Santo inunde a sua vida de tal forma que você sinta constantemente a presença de Deus na sua vida. Pai de amor, a nossa oração hoje é que Tu venhas morar no nosso santuário, no santuário do nosso corpo. Queremos ter a Tua presença em nossa vida todos os momentos. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Que o Seu dia seja iluminado.